Ontem, nós tivemos a apresentação também do nosso artista piauiense, o Whindersson Nunes. Só que hoje pela manhã, o Whindersson Nunes apareceu fazendo um textão, postagem, pedindo desculpa. O que aconteceu, mãe? Pois é, menina, um textão ali, o Whindersson Nunes acabou se pronunciando nas redes sociais, porque ontem ele se apresentou no palco Supernova, no Rock in Rio, sob, claro, o nome artístico de Lee Win, e ele acabou performando ao lado dos seus amigos, quer dizer, a sua tropa do W, mas tivemos um erro de planejamento que acabou deixando o Morita, o cantor triste com toda a situação. Segundo o Whindersson, um dos integrantes do grupo, o menino da NVR, não conseguiu subir no palco por um erro mesmo ali de planejamento do próprio Whindersson. Ele disse, no texto ele pede desculpas, disse que acabou se embananando ali, acabou preocupado com o tênis, escorregou na lista das músicas, em cima do papel picado. Então, pelo que deu a entender, a explicação dele é que o papel picado acabou ficando em cima da lista das músicas, ele passou por cima da música que o menino da NVR ia cantar, e aí, na atrapalhada toda, ele acabou não chamando o amigo, o cantor, para o palco. Então, ele resolveu se pronunciar nas redes sociais, pediu desculpas publicamente para ele, disse que, ele escreveu o seguinte, Eu mudo meu nome se eu não fizer algo dez vezes melhor do que esse festival. Desculpa pela expectativa, desculpa por comprometer a sua família, perdão, irmão, é o que escreveu o Whindersson. O menino da NVR já se pronunciou nos stories, ele agradeceu o Whindersson pelas oportunidades, que é apenas o começo, e para ficar tudo tranquilo, que está tudo bem. Mas que situação, viu, Sué? Eu estava acompanhando os stories do menino da NVR, e ele estava muito animado para cantar, então, realmente, deve ter sido muito frustrante. Além mais dele estar animado, ele levou a família dele toda para assistir. Teve namorada, pai, mãe, todo mundo lá, esperando esse momentinho dele fazer a participação com o Whindersson Nunes. Por essa falta de planejamento, ele acabou não se pronunciando. Mas acho que o Whindersson deu um valor e tanto para ele, colocou até a postagem no feed, gente, fez um textão, aquela coisa toda. Pensei, até a hora que eu vi o texto, eu pensei, o que aconteceu? Pensei que era uma outra coisa mais séria, digamos assim. Mas está aí, acredito com certeza que ele deve recompensar todo esse mal-entendido.